Bom dia pessoal, bom dia meu povo, logo cedinho Tô gravando aqui um pequeno videozinho Vou mostrar pra vocês aqui que eu já comecei a fazer A empena né Mostrando do jeito que tá aqui ó, a altura que tá ali Já dá pra vocês entenderem o sentido Da queda da água, a gente chama Empena depois do pé direito, não sei nem qual é o nome científico Qual é o nome correto né, mas é empena né Só que o vídeo de hoje, não vou tá falando Daqui da obra não, só tô mostrando a empena Vou mostrar pra vocês ali que meu cliente É danado mesmo, nesse final de semana ele já Trouxe uns meninos, contratou e já tá plantando Aqui no terreno dele viu, organizando logo Só que antes, quero mandar o meu abraço A meu amigo poeta Valdo Sertanejo Valdo Sertanejo que é aqui de pertinho, tá topado Criou um canalzinho pra ele E meu amigo Valdo Sertanejo Tá bem pequenininho, bem pequenininho pessoal Pra ficar bonito né, ali a manga Tem banana né E aqui toda a água que descer da casa Dali, dos banheiros Também já vai ficar descendo aqui ó A água que vai descer a fossa Os dejetos, essas coisas Vem normal pra ela né Só que A água de pia, de chuveiro Tudo vão vir pra essas plantas aqui ó Olha o tamanho do pé de banana Que ele conseguiu ó Desse tamanho ó Olha esse outro Botou uma distançazinha de dois metros né Não entendo muito, mas quem entende é os meninos ali ó A mangueira Isso aqui é laranja Isso aqui é mais mudazinha que tá aqui pra plantar né E aí meu tio Acabou o Heimach Trabalhou sábado Sábado da tarde E ontem E hoje querem terminar né Ou não termina Como é teu nome boy Fábio É o Fábio O Fábio tá desenrolando aqui ó Tá saindo aqui do nosso trabalho aqui E o senhor, qual é o nome do senhor? O Careca Ah é o Careca É lá de Calumbi também né É É próximo a Cerâmica Maria José? Não Não Ah Você conhece o finado Manezão que chamava lá De Calumbi Mane do Seito É? É Você conhece Nós chamamos com ela a avó Helena Você conhece Cicinha que é filho dela Você conhece Cicinha que é filho dela Você conhece Cicinha que é filho dela Eu conheço Cicinha Conhece Conhece E é? É Assim você conhece Cicinha que é filho dela também Conheço Assim você conhece o esposo dela João Conheço dela é João Tubano você conhece? Eu conheço Foi João Tubano é meu pai É o marido de Cicinha Helena É É Muito bem Cavalhar de Calumbi viu O cara nem sabia Nem ele conhecia E aqui é os produtos Que eles estão As encarnação Fazendo todo o sistema Me diz uma coisa Meu patrão Que o senhor entende Esse negócio branco aqui é o que? É o pó que é bom para as plantas Ah é o pó que é bom para as plantas né? Muito bem Agora o patrão Mata né? Muito bem Legal Gostei Trabalho excelente De vocês aqui Já está tudo Marcadinho aqui Não sei o que é esse produto Não Mas Diz eles que é Para A planta se dar bem Aqui Que eu não entendo Nessas coisas E o videozinho de hoje pessoal É só Isso mesmo Falando disso aqui O terreno de meu cliente Essas plantas Chegando aqui Reconhecendo aqui Meu amigo Careca Careca conhece A minha família Meus parentes Lá de Calumbi Conhece tudinho Ele é da igreja Realmente Muito bem Assim você Conhece mesmo Muito bem Cicinha é gente boa demais Cicinha é irmão de minha madrasta Eu falo assim Madrasta Mas não é minha madrasta não É minha boa drasta E a esposa do meu pai É gente boa demais Exatamente É isso que ela faz Verdade Olha pessoal Nem conhecia o rapaz aqui É de uma cidadezinha Aqui próximo De Calumbi Que conhece meu pai Que conhece minha família Legal né No final de semana Nesse final de semana Teve feriado A gente não trabalhou E meu cliente Só mandou fotos Para mim Que já estava fazendo E aqui pessoal Vou me despedir de vocês Muito obrigado E o vídeo de hoje Só foi esse Mostrando aqui O plantio de meu cliente Nunca mais virei Para o apresentador Vou virar aqui Para o apresentador Obrigado aí meu povo Obrigado a todos Obrigado por tudo aí A força que vocês estão Nos ajudando aí Do nosso canal aí Devagarzinho Nós estamos chegando lá Cheio no coração De cada um de vocês E o meu abraço De hoje Você já sabe né Valdo Sertanejo Cavalhar Topado e testado Valeu